Se alguém quer saber o que são os direitos humanos, e pelo visto tem muito governador que ainda não entendeu, é um pouco disso tudo que a gente viveu aqui e muito mais que a gente deseja. Obrigado e com vocês o Teatro Oprimido e depois a Banda do Nada. Então, o Teatro Oprimido, a gente está aqui para apresentar uma cena de teatro fora. O que acontece? Baseado na realidade, a gente tem uma história, uma história que muitos de vocês devem conhecer. Uma história real, vivenciada por muitos, principalmente negros, em comunidades. Então a gente trouxe uma cena para apresentar aqui. No Teatro Oprimido, a gente tem um personagem oprimido, alguém que tem um desejo e luta para realizar esse desejo. e também o opressor. Os dois vão entrar em conflito e no final o Oprimido vai perder. E como é que a gente quer fazer essa discussão? A gente quer que vocês da plateia entrem no lugar do personagem oprimido, substituam o personagem oprimido e proponham alternativas. Pode ser? Pode ser ou não? Sim ou não? Então cheguei mais próximo, por favor, porque ainda tem muito espaço aí, gente. Pode chegar aqui para cá, ajudem aí, para o pessoal chegar. Então, está combinado, a gente vai apresentar a cena, no final vocês vão participar, substituem o personagem oprimido. Como no Teatro do Oprimido, vocês não são só espectadores, são espectadores, a gente precisa fazer um aquecimento. Vou fazer um bem rapidinho. Vou ao contrário de sim. Vou ao contrário de sim. Então, toda vez que eu disser sim, vocês vão dizer? Não. Só que a gente vai fazer isso de uma maneira diferente, de uma maneira cantada. Assim, ó. Toda vez que eu disser sim, toda vez que eu disser sim, vocês vão dizer? Não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Não, não, não. Sim, sim, sim. Sim, não, sim. Não, sim, não. Não, 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 sim. Sim, 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 não. Sim, 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 não. Não, 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 sim. Ok. Agora, quando eu disser Maria, vocês vão dizer? João. Mentira. Quando eu disser João, vocês vão dizer? Maria. De novo, quando eu disser João, vocês vão dizer? Maria. Não é Maria, eu mesmo que me enrolei. É o nome de um homem, porque o João tem um companheiro. Que nome seria esse? Hã? Pedro? Raul? Raul não é Raul, não. Raul Luiz. Luiz? Ah, tem alguém aqui que já sabe. Alguém está cansado, está muito cansado, então já sabe. Então, toda vez que eu disser João, vocês vão dizer? Luiz. Quando eu disser sim? Não. Então, vamos lá. João, João, João. Luiz, Luiz, Luiz. Luiz, Luiz, Luiz. João, João, João. João, Luiz, não. Luiz, João, sim. Não, 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 Luiz. Sim, 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 João. João, João, sim. Luiz, 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 não. Luiz, João, Luiz. João, Luiz, não. Para finalizar, quando eu disser pão, vocês vão dizer? Leite. Leite, não é leite. Café. Café também não, hã? Café. Manteiga, não. Queijo. Queijo também não. Mel. Mel, é isso, mel. A menina que não sabe, falou mel. Quando eu disser pão, vocês vão dizer? Mel. Quando eu disser sim? Não. Quando eu disser João? Luiz, sim. Então vamos lá. Pão, pão, pão. Mel, mel, mel. Mel, mel, mel. Pão, pão, pão. Pão, mel, sim. Mel, pão, pão. Luiz, João, pão. João, Luiz, mel. Sim, pão, Luiz. Não, mel, João. Mel, 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 pão. Pão, pão, mel. Sim, sim, sim. Não, não, não. Não, não, não. Sim, sim, sim. João, João, João. Luiz, Luiz, Luiz. Luiz, Luiz, Luiz. João, João, João. Sim, sim, sim. Não, não, não. Pão, pão, pão. Mel, mel, pão. Ok, palmas para vocês. Palmas. Agora eu vou largar o microfone Então com vocês O grupo de teatro do oprimido Cor do Brasil Com a peça de teatro Fórum, tudo pronto? Todos e todas aí prontos? Ele precisa do cabo Então, adeus microfone Um segundinho Opa Um não, dois segundinhos Tá Continuando, João Vamos, vamos, vamos Continua aí E a força Podemos Então com vocês O grupo de teatro do oprimido Cor do Brasil Com a peça de teatro Fórum Cor do Brasil 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 Todos iguais, sem diferença, somos a terra da clemência Nada de cota ou separação, miscigenados somos irmãos Não nos importa, preto ou branco, de salto alto ou de tamanco Nada de cota ou separação, miscigenados somos irmãos Essa é a terra da alegria, realidade ou fantasia Povo que pensa com emoção, uma imandade de coração Essa é a terra da alegria, realidade ou fantasia Povo que pensa com emoção Uma imandade de coração Uma imandade de coração Quando a minha amada GOOOOOOOL! Carposo, danado, brejeiro Esperto, gostoso, ligeiro E pelo mundo inteiro Nada como ser brasileiro Nada como ser brasileiro Se o caso for roda de samba Ou se a roda for de capoeira Se ajeito no espaço dos bamba E no samba preparo a rasteira Se a coisa fica esquisita Com uma malandragem maldita Procuro uma doce morena E de fina que eu saio de cena Carposo, danado, brejeiro Esperto, gostoso, ligeiro E pelo mundo inteiro Nada como ser brasileiro Nada como ser brasileiro Nada como ser brasileiro Oceana Oceana E oceana Oceana E oceana Oceana Vamos lá. 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 Ah! 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 Não sei! Comando Pitbull! Comando Pitbull! Comando Pitbull! Suspeito! Suspeito! Suspeito que trago no peito uma dor Dor que dói de um jeito Que machuca e mata a flor Mesmo sem saber Quem eu possa ser Pensam sobre mim Tudo conhecer Suspeito! 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 Suspeito que a história pouco avançou E todo preconceito Me pede que vejam quem eu sou Suspeito! 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 Ok, gente. Muito obrigado. Esta é a primeira parte. Agora, a segunda parte do espetáculo é com vocês. A gente trouxe esta questão. Isso que a gente apresentou aqui, alguém de vocês conhece essa situação? Conhece ou não? Acontece? E aí uma pergunta. O que é possível fazer para dialogar diante desta questão? Para que isto não aconteça? Quem tem uma ideia, quem viria aqui, substituiria este personagem aqui e faria diferente? Quem tem uma ideia? O que é possível fazer nesta situação? É possível fazer alguma coisa? É ou não é?